A dica de hoje é sobre síncope, ou síncopa, que é uma figura rítmica que acontece muito na música brasileira, principalmente no samba, mas também na bossa nova. Eu viajo muito por aí e vejo muitas pessoas entendendo a batida da bossa nova de forma trocada, a batida do samba, matando a síncope. Eu vou fazer agora como não deve ser feito, vou fazer o errado, até vou pedir para fazer uma luzinha aqui, é errado, é errado, assim que as pessoas fazem errado. Nota que o baixo está vindo antes do acorde, o baixo está vindo primeiro e o acorde depois. Isso está errado, ok? A forma certa da síncope é você tocar o acorde no tempo fraco, na suspensão e depois você toca o baixo no tempo. Então o acorde vai vir sempre antes do baixo, que fica assim... Ok? Não esquece de... Like. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. O que é isso?